Pela Nelvia Justa, ela é jornalista, consultora, empreendedora, palestrante, mentor e professora. É fundadora e líder da C-Level Diversity e da Justa Causa, com 30 anos de experiência como executiva de comunicação, cultura, diversidade, equidade e inclusão. Bem-vinda, Nelvia, obrigada por estar com a gente nesse momento tão importante. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Boa tarde. Vamos receber também Roberta de Lima e Silva, advogada criminalista em São Paulo, sócia da Adelima e Silva de Botacia, pós-graduada em Direito Penal Econômico pela FGV de São Paulo, em Direito Penal e Processual Penal pela ABD Consult, mestranda em Filosofia dos Direitos, aqui na FUC de São Paulo e em Raciocínio Improbatório da Universidade de Salamanca. Olha só os currículos dos nossos convidados. Bem-vinda, Roberta. Temos também a Laura Vicentinho, com mais de 15 anos de experiência em gestão de marcas, líder do Pilar de Equidade e Inclusão da P&G Brasil. A Marina Minet, que é CEO da Confederação Brasileira de Rugby, administradora formada pela FGV, com uma carreira profissional na área de marketing, vendas e estratégias, com uma trajetória super diversificada. Temos também Sheila Taqueda, apaixonada pelo autoconhecimento, por pessoas, histórias, conexões, pela cura quântica e pelos simples da vida. CEO da Maqueda Cosméticos e palestrante, influencer do LinkedIn e líder de impulsionamento do Impulsione no Facebook. Bem-vindas! Muito bom estar com vocês nessa tarde, onde a nossa pauta, o nosso tema é diversidade, é inclusão e é a busca por caminhos para um mundo melhor para todo mundo. E as mulheres não podem faltar nesse jogo. Agora a bola está com vocês. Bom painel! Muito obrigada! Bom, gente, antes de começar a nossa conversa aqui no painel, me foi pedido que eu fizesse uma breve palestra sobre o tema. Esse é um tema que eu venho me aprofundando nele desde 2015, quando eu descobri que o meu propósito era trabalhar para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo e inclusivo para a geração das minhas filhas. São duas meninas, uma de 18 agora e uma que vai fazer 16 em breve. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a inclusão da mulher ou a necessidade de inclusão da mulher, onde estamos, de onde viemos, e aí depois a gente abre para o painel. Combinado? Então, vamos lá. Acho que a gente tem que entrar com o PowerPoint. Certo? Isso. Então, nós somos um país, o Brasil, mais miscigenado do mundo. Quase 52% da nossa população é composta por mulheres. Todas as mulheres. E quando eu digo todas as mulheres, a Sheila está online com a gente, mas, se a gente olhar o nosso painel aqui, a gente vê um retrato do que é a imagem da mulher que chegou nas posições de poder nesse país. Mulheres brancas como nós. A Sheila vai entrar daqui a pouco e vai trazer um pouco de diversidade para o nosso painel. A cada 10 pessoas no nosso país, 3 são mulheres negras. E eu fico muito feliz de ter a Sheila com a gente aqui. Por quê? Porque a nossa população tem 56% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Mas nós não vemos essa representatividade em nenhuma esfera da nossa sociedade, em nenhuma das diversidades que a gente vai ver aqui, ao longo dos dois dias, hoje e amanhã, e em nenhum fórum que a gente possa procurar por aí. Para cada 100 mulheres com deficiência, existem, segundo o IBGE da Último Censo de 2010, 76,7 homens. Ou seja, existem mais mulheres com deficiência nesse país do que homens. Um dos motivos justificados é que as mulheres vivem mais que os homens. Essa é uma das hipóteses. Mas, se a gente pensar do ponto de vista de inclusão e representatividade, nós também sabemos que apenas 1% das pessoas com deficiência... Aliás, apenas 1% das pessoas com deficiência nesse país estão empregadas. É exatamente esse o dado. Apesar da lei de cotas que a gente tem no país. Então, vamos ver essa jornada das mulheres. 60% da população brasileira e 62,6% das mulheres estão acima do peso. Uma em cada quatro pessoas no Brasil já está obesa. E, no caso das mulheres, 30% das mulheres estão obesas. E por que eu trago esse dado que pouca gente fala dele? Porque nós não pensamos nas pessoas gordas e obesas quando a gente fala de inclusão e diversidade. Nós não temos ambientes preparados, escritórios preparados, mesas, cadeiras, que comportem essas pessoas. E se nós temos um país que está se tornando um país acima do peso e um país obeso, quando falamos de inclusão, temos que pensar nisso também. E quando falamos de inclusão das mulheres, nós temos quase um terço da população de mulheres brasileiras já obesas. onde estão essas mulheres? Quando a gente pensa nas mulheres lésbicas e transgêneros, que são parte da população LGBTQIA+, no Brasil, essa população LGBTQIA+, ela é estimada em 20 milhões de pessoas. E nós também sabemos que essa população é subestimada, porque ela necessita de autodeclaração e as pessoas não se autodeclaram por um ambiente hostil. Porque elas temem ser retaliadas, elas temem serem demitidas, elas temem ser hostilizadas no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo. Nós sabemos que o Brasil é o país que mais mata pessoas transgênero e transexuais no mundo. E a gente teve um painel mais cedo sobre isso, um pouquinho antes do almoço. Então, vocês devem estar com os dados bem fresquinhos. Se a gente olhar para a alta liderança das empresas, para as posições de poder nos nossos governos, a gente consegue lembrar de alguma mulher trans, de alguma mulher lésbica? Recentemente, em junho, eu tenho um programa de conversas ao vivo, duas vezes por semana, no LinkedIn, no YouTube, e no Facebook. E eu decidi que, em junho, eu ia fazer um programa só com líderes, homens e mulheres, LGBTQIA+, para mostrar que essas pessoas existem e que elas ocupam posições, mas elas não são visíveis. E eu consegui trazer dez pessoas ocupando posições de diretoria, de vice-presidência, CEOs de empresas, nas suas próprias empresas, que são da comunidade LGBTQIA+. Mas a gente não enxerga, se a gente procurar, esse não é um exercício fácil. Mulheres velhas. E aí, toda a vida que eu coloco mulheres velhas, as minhas filhas falam assim, mamãe, você vai usar velhas? Por que você não usa idosa? Eu falo, eu uso velha para que doa, para que as pessoas entendam que envelhecer não é um demérito, que se tudo der certo, todos e todas nós vamos envelhecer. E mulheres velhas são as pessoas com mais de 50 anos. Eu, inclusive, eu já tenho 52, com muito orgulho de cada linhazinha, de cada história que eu vivi até agora. Só que nós já fazemos parte de 54 milhões de brasileiros. ou seja, um quarto da população brasileira já é formada por pessoas com mais de 50 anos. Até 2045, será quase metade da população brasileira, segundo os dados. Serão 93 milhões de pessoas com mais de 50 anos. E a gente tem incluído essas pessoas? Ou a gente tem excluído essas pessoas? Do mercado de trabalho e da sociedade como um todo? Então, quando a gente fala da inclusão da mulher, e eu sempre digo que a mulher, ela consegue trazer todas as transversalidades, todas as intersecções, porque nós somos tudo isso. Nós somos mulheres, nós somos brancas, pretas, indígenas, asiáticas, nós somos velhas, nós somos obesas, nós somos lésbicas, nós somos trans. Então, a gente precisa olhar para essas mulheres. E nós somos mães. 67 milhões de mães brasileiras. E 31% dessas mães são mães solo. Ou seja, 20 milhões de mães solo. Nós somos a primeira casa penalizar de cada pessoinha que mora nesse planeta. E parece que a gente se esquece disso quando a gente se torna, como eu digo, humano de negócio. Porque nós ainda penalizamos as mulheres porque elas decidem doar seu corpo, seu tempo e a sua energia para trazer outras pessoas para o mundo e para dar continuidade à humanidade. E por que isso acontece ainda no nosso país? Rapidamente. Até 1962, nós, mulheres brasileiras casadas, éramos consideradas incapazes. A gente precisava de autorização do nosso marido para trabalhar, para viajar, para ter conta em banco, entre outras coisas. Ou seja, nós éramos posse do nosso marido. Nós deixávamos de ser propriedade do nosso pai ao casar e passávamos a ser propriedade do nosso marido. A Laura está até... Em 1970, nós representávamos apenas 18% das mulheres brasileiras que trabalhavam. Em 2021, nós éramos 40... Esse ano, nós somos 45,8%. Nós éramos, até o ano passado, antes da pandemia, 50%. Então, vejam o impacto da pandemia na nossa vida e na nossa carreira. Por que a gente parece invisível? Apenas 13% das empresas brasileiras são lideradas por uma mulher. Mulheres representam apenas 11,5% das posições em conselhos no Brasil. E seis em cada dez empresas com ações negociadas na Bolsa de Valores não tem nenhuma mulher no Conselho de Administração. E aí eu deixo a pergunta que a gente vai já já responder no nosso painel. Onde estão as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres com deficiência, gordas, velhas, do nosso mercado de trabalho e da nossa sociedade? Por que eu faço essa pergunta? Porque a inclusão não pode ser somente branca, privilegiada, heterossexual, cisgênera, sem deficiência, magra, jovem, que é o que a gente ainda vê, infelizmente. esse aqui, essa é uma foto que circulou muito recentemente, mas é só uma das fotos do movimento que eu criei, onde estão as mulheres, que eu faço há cinco anos. Se a gente olhar, esse é um retrato fiel das nossas empresas, do nosso mercado de trabalho, do que a gente valoriza. Homens, brancos, jovens, heterossexuais, privilegiados, de colete, de sapatênis, nesse caso. Liderança não tem gênero, gente, e a gente precisa lembrar disso. Então, com isso, eu termino essa breve palestra e abro para o nosso painel aqui. Muito obrigada. Oi, Sheila! Seja bem-vinda, querida! Abri meu microfone. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Que dados, não é? Importantíssimo, Neyvia. Muito obrigada por trazer para a gente. E obrigada, meninas, também, por esse painel. Vai ser bem divertido. Então, vamos lá. Vamos já começar, porque a gente tem muito assunto aqui. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Ah, Sheila, eu combinei que a gente vai seguir as respostas por ordem alfabética, para a gente ser bem democrática. Então, Laura, Mariana, Roberta, Sheila. Pronto. Primeira pergunta. E aí são duas perguntas numa só, para a gente já esquentar aqui. Vamos lá. O que motivou a escolha de carreira de vocês? E, quando vocês fizeram essa escolha de carreira, vocês tinham consciência dos desafios que iriam enfrentar por serem mulheres? Bom, obrigada primeiro por essa palestra. Não sei se ficar feliz, arrebultada, mas é muito importante. Muito obrigada por dividir com nós. Acho que, pelo meu sotaque, já perceberam que eu não sou brasileira, sou brasileira de coração, mas sou venezuelana. E Venezuela é uma sociedade matriarcal. Então, desde muito, muito pequena, eu aprendi que o lugar da mulher é onde as decisões acontecem, da caça, da educação. E eu percebi que era aí onde eu queria estar. Eu tenho exemplos muito fortes na minha família, minha avó, minha mãe, minha irmã. Então, para mim, sempre foi natural. Agora, quando eu comecei minha carreira corporativa, eu não sabia dos desafios não externos, internos. Muitas vezes, eu pensei em desistir, senti muita culpa de ser mãe e ter uma carreira, de ter uma carreira e ser esposa. Muitas vezes, achei que não ia conseguir conciliar tudo. E aí, nessa auto-sabotagem, é onde mora o perigo. Esse foi um dos meus, e continua sendo, dos meus maiores desafios. Muito bom, Laura. Mariana? Tudo bom, gente? Prazer estar aqui com todos. Prazer estar aqui com todas vocês. Sheila, que pena que você não está aqui. A gente estava batendo um papo maravilhoso antes. Ai, que pena, esses batidores são os melhores. Então, são. Mas, respondendo a sua pergunta, Neiva, o momento que eu comecei a pensar sobre carreira na minha vida, que eu comecei a me imaginar fazendo, eu pensei muito nas brincadeiras que eu fazia quando eu era criança. Eu era uma criança super tímida, engraçado, que eu fui mudando ao longo da vida, da adolescência, e comecei a virar mais atrevida, mais metida. Eu era uma criança muito tímida, imaginativa, que ficava sonhando em construir, em fazer. E, quando chegou na fase de profissão, eu entendi que eu deveria, sim, ser administradora, porque o que eu queria era construir, transformar sonhos em realidade, transformar projetos em realidade. E a minha carreira sempre foi uma carreira muito dinâmica. Eu trabalhei em muitas coisas, trabalhei em vendas e marketing, em empresas de bens de consumo, depois fui para a startup, depois fui empreender. E foi um processo muito, muito, de escolha de carreira, foi um processo muito bonito. A segunda pergunta, a qual mesmo era sobre... Se você tinha consciência. Se eu tinha consciência, é verdade. Não tinha. não tinha consciência, mas também nunca pensei muito sobre isso. O que me aguarda? Como é que vai ser? Será que vai ser? Não ficava problematizando as coisas. E o fato é que, sim, a gente, ao longo da carreira, enfrenta uma série de vezes que você senta numa mesa, você olha para um lado, olha para o outro e você é a única mulher na sala. Mas eu acho que é importante que a gente sente na mesa e que a gente tente o máximo possível não se incomodar com isso, se colocar, se posicionar, porque vai acontecer uma série de vezes. Hoje eu estou no mundo esportivo, eu sou CEO da Confederação Brasileira de Rugby, que é um esporte que a maioria das pessoas associa à masculinidade, porque é um esporte de contato, de força física e tal. E o mundo esportivo brasileiro é um mundo ultra masculino. Eu sou uma das pouquíssimas líderes máximas de uma entidade esportiva brasileira. e muitas vezes eu olho para o lado e eu sou a única mulher na sala. Mas a gente tem que lidar com as adversidades e, à medida que a gente senta na mesa, a gente inspira mais meninas e mulheres a sentarem junto. Exatamente, exatamente. Roberta, você? Bom, gente, primeiro, não poderia deixar de dizer que é uma honra estar com essas mulheres incríveis aqui, com a Sheila, ainda que virtualmente, e parabenizar o CEE por essa iniciativa em tempos tão difíceis, promover a diversidade não é só uma missão, mas é também uma responsabilidade nossa. E, respondendo à pergunta, Nevia, quando eu era criança, e tudo começa muito lá atrás, eu era uma menina, o que a gente podia dizer, uma menina moleca. Jogava futebol, ralava o joelho, não era aquele estereótipo da menina que brincava de boneca e que brincava de casinha. E isso acabou me colocando num não lugar, porque você não é nem menino e nem o que se espera de uma menina. Então, eu sempre sofri muito com esse jeito de ser. Tenho certeza que não sou a única mulher que não se encaixa e sente na pele o que é ser diferente. E, desde cedo, então, por conta disso, por conta de todo esse acúmulo, a justiça e a igualdade sempre foram valores que me tocaram muito. E, bem por isso, aquele parece um clichê, mas justamente por isso eu escolhi fazer direito, para lutar pelas garantias dos seres humanos. E, na faculdade, eu tomei o caminho que, na minha cabeça, era o único caminho possível para os meus valores, que foi ser advogada criminalista. porque o advogado criminal é aquele que tem a grande responsabilidade de prezar, de lutar por um dos valores fundamentais da nossa sociedade, que é justamente a liberdade. E isso, claro, dentro dos limites da lei. E o direito criminal, passando um pouco à segunda pergunta, ele é uma área, diferente de algumas outras áreas do direito, ele é uma área extremamente masculina, extremamente hostil, porque imagine que não é lugar de mulher um presídio, uma delegacia, uma tribuna. Então, eu realmente imaginei como nós, mulheres, aprendemos na vida as dificuldades de ser mulher, mas eu realmente não imaginava que eu fosse encontrar tantas dificuldades para ocupar espaços que nossos colegas homens ocupam naturalmente, não é nem com facilidade, é naturalmente. Verdade. A gente vai já voltar nesses temas. Sheila, e você? Sheila. Bom, eu venho de uma família, principalmente de mulheres, que empreenderam já de muito tempo, a subsistência delas foi empreender. Então, foi vendendo bolo, foi fazendo doce, a minha mãe também vendia cajou quente. Então, esse empreender está muito na minha linhagem, matriarcal. E aí, eu venho com uma necessidade de mercado, uma reconexão minha com as minhas raízes, com a minha estética, com o meu cabelo, que até então ele era chamado de feio. E aí, eu deixo meu cabelo natural, aí eu vejo que a minha avó tinha muitas mulheres, muitas famílias que também achavam o seu cabelo feio. aí vem esse poder, ajudar essas pessoas a se empoderarem dessa beleza e vem um mercado que não estava olhando lá em 2006, quando eu comecei com esse pensamento de montar a Maqueda, que não olhava para esse mercado, 54% da população que tem cabelos crescos e cacheados e tem mais, porque a gente tem a miscigenação, como você mesmo disse. E aí, juntou tudo isso e eu falei, poxa, por que não montar uma empresa? E aí, fui montar a Maqueda Cosméticos, juntei com a minha irmã, com a minha mãe, minha irmã hoje é a Shirley, minha sócia e a gente começou essa empreitada. E assim, desde pequena eu vi a minha mãe passando por preconceito, eu lembro quando ela ainda iniciou na carreira de cabeleireira, ela queria alugar uma cadeira de cabeleireira e o dono falou, infelizmente eu não posso alugar para você porque você é negra. Então sim, eu sabia que, já respondendo a segunda que ia ser difícil e em vários momentos eu chegava nas fábricas ou eu não era atendida ou o e-mail não era respondido ou nas feiras de ativos que a gente vai, de cosméticos, a gente não é recebida ou é feito pergunta três vezes mas você é a dona, mas a empresa é sua, enfim, é sim desafiador, mas isso não me impediu de seguir e continuar com a Maqueda independente de tudo que acontece no Brasil relacionado a tudo que você falou aí de todos esses dados e que, infelizmente, eu acho que a gente tem um grande caminho para caminhar, mas eu continuo persistindo. A gente não pode desistir, essa é a nossa justa causa, Sheila, exatamente, a gente precisa dar o exemplo para as outras meninas, outras mulheres. Muito bom, vamos fazer uma pergunta bem específica para cada uma de vocês, começando com a Laura. Laura, como é que você tem usado o seu lugar de poder, de executiva, na alta liderança de uma empresa global para incluir e assegurar que todas as mulheres, essas todas que a gente está falando aqui, tenham as mesmas oportunidades que os homens têm no mundo corporativo só porque eles são homens? Bom, Neiva, sabe que é uma responsabilidade e eu tenho que usar minha posição de privilégio para ajudar, mas isso se tornou uma paixão e, de algum jeito, devolver para o Brasil tudo o que ele tem me dado, porque me deu uma família, me deu um marido, me deu uma carreira, é demais. Então, eu me tornei líder do pilar de diversidade e inclusão para a P&G. E, dentro desse pilar, nós temos quatro grupos de afinidades. O LGBT, que é IA+, como você comentou, é uma das nossas afinidades, PCD, o étnico-racial, e igualdade de gênero, que não só é uma prioridade da P&G Brasil, mas é uma prioridade da P&G globalmente. E a gente investe muito tempo olhando nossas métricas internas, melhorando ano atrás ano, fazendo diferentes treinamentos. Hoje, 40% do nosso marco de funcionários são mulheres. No nível gerencial, estamos 50-50. Eu sou parte de um grupo da liderança. A Juliana, nossa presidente, é mulher também. Então, me sinto muito orgulhosa, mas isso é trabalho do dia a dia, muito treinamento para eliminar o bias inconsciente, ajudar outras pessoas, as meninas, no momento em que elas têm que decidir entre a vida pessoal ou a vida profissional. Isso não tem que ser uma escolha. Dá para fazer as duas coisas, dá para conciliar. Mas temos que mudar as políticas internas para ajudá-las. Isso sim. Mas também, isso é do lado interno. Do lado externo, eu tento usar a voz das nossas marcas. As marcas da P&G estão inseridas em nove de cada dez lares brasileiros. Então, em alcance gigantesco. E como podemos ajudar as mulheres? Começa desde as meninas na educação. Você falou das mães solo. Então, a gente tem marcas como Pampers que ajudam na divulgação de diferentes produtos através de compra das mães e das meninas. Recentemente, nós estamos na luta contra a pobreza menstrual com nossa marca Always. Não sei se vocês sabem, mas um a cada dez meninas faltam as aulas quando elas estão menstruadas. Isso são dados da ONU. No Brasil, é um de cada quatro meninas. 25% das meninas quando estão menstruadas faltam as aulas. Ela não escolheu estar menstruada. Isso não é uma escolha. mas ela falta a aula. E o que acontece quando ela falta a aula? Ela perde muito mais do que a matéria. Ela perde o trabalho, ela perde a amizade, ela perde a experiência. E aí é onde começa a desigualdade de gênero. Então, nós estamos nessa luta contra a pobreza menstrual e é a minha responsabilidade usar a voz, a influência e o poder das nossas marcas para combater DG e a educação. Muito bom. Eu sou muito fã do trabalho da PG e sou uma aliada do combate à pobreza menstrual, até porque também sou embaixadora da Plan International e essa é uma causa da Plan. Mariana, pela sua experiência super diversificada, você contou que foi executiva, foi para a startup, depois foi empreendedora, agora é CEO de um esporte que a gente precisa ainda se ambientar com ele, se educar em relação a ele. quais desses ambientes ou qual desses ambientes é o mais favorável para a inclusão das mulheres, na sua opinião? Olha, essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que nos dois mundos, no mundo corporativo e no mundo do empreendedorismo, você tem ambientes mais abertos e ambientes menos abertos à inclusão, à diversidade como um todo e à diversidade de gênero também. Mas, pessoalmente, eu acredito que o mundo corporativo esteja um pouco mais evoluído do que o mundo do empreendedorismo, principalmente o mundo das startups. Eu trabalhei numa startup que era investida de grandes venture capitals antes de eu empreender, de eu ter meu próprio empreendimento. E, apesar de a gente ter hoje algumas venture capitals, alguns fundos focados em empreendimentos de mulheres, founders e tal, ainda é muito incipiente. Quando você senta num... Quando você vê o ambiente de unicórnios no Brasil, quando você senta numa mesa com empreendedores, com VC, com private equity, basicamente, a gente está falando de homens aí. E, no mundo corporativo, a sensação que eu tenho é que, enfim, seja por qual motivo for, o fato é que a sociedade cobra das grandes corporações que elas sejam mais inclusivas. Então, elas estão começando um movimento muito grande, as grandes corporações estão começando um movimento muito grande, seja por pressão da sociedade ou por propósito, para resolver ou, pelo menos, amenizar todo esse problema de diversidade que a gente tem. E eu enxergo isso com muita força em empresas que eu já trabalhei, já trabalhei na Ambev, já trabalhei na Unilevra, vejo esse cunho lá, no café a gente estava conversando sobre a Johnson que você trabalhou, vejo hoje nos meus patrocinadores. Então, hoje, por exemplo, a gente tem o time feminino de rugby brasileiro, que é até mais vencedor do que o time masculino, as Iaras têm uma expressão superforte internacionalmente e tal, e o que as Iaras mais entregam como marca, como atributo para uma marca, é exatamente uma mensagem de que as mulheres podem ir além do estereótipo feminino. E eu, como CEO dessa entidade, uma pessoa que sai para captar para a minha entidade, eu vejo o poder que tem quando eu falo das Iaras, quer dizer, o interesse que tem das marcas patrocinadoras em falar disso. Então, eu tenho, por exemplo, o Bradesco, que é meu patrocinador master, que tem uma série de ações voltadas a isso e está com a gente de mãos dadas, principalmente por causa disso, porque entende de que as Iaras ajudam eles a construírem toda a parte do plano deles que eles têm com ações de aliados pelo respeito. Oi? Não, acho que alguém falou. Não, pode continuar. Mas é isso, eu acho que o ambiente corporativo, ele hoje está mais aberto e mais preparado do que o ambiente empreendedor. Muito bacana. Aliás, você trouxe uma informação, eu quero compartilhar esse dado, porque ele também me choca muito. quando você falou das startups, dos venture caps, ano passado, gente, só 0,4% de todos os milhões de reais que foram investidos nas startups brasileiras, 0,4% foi para a startup fundada por mulheres. Olha só que absurdo, não é? É um absurdo. Olha o quanto a gente precisa trabalhar ainda. Vamos lá. Mas acho que tem uma coisa também das mulheres irem mais para o ambiente empreendedor. Então, quando a gente olha a casa como a Sheila, inspira muito da gente ver mulheres indo dar a cara a tapa em um ambiente empreendedor. Eu tive um negócio também, eu sei o quanto é difícil. A Sheila vai já contar os desafios dela. Roberta, que habilidades você precisou desenvolver para construir a sua autoridade e ser respeitada como uma mulher empreendedora e líder no mundo jurídico criminal? Antes de responder essa pergunta, Neve, eu queria contar como começou a ideia de abrir o escritório, porque tem um ponto muito importante. Eu trabalhava num escritório liderado por mulheres, duas mulheres jovens, e decidi dar o meu próprio passo e compartilhei a notícia da minha saída que estaria abrindo o meu próprio escritório. e, ainda assim, para a gente ver como os valores machistas estão estruturalmente inseridos, ainda com mulheres, porque nós, mulheres, também reproduzimos o machismo. E a primeira palavra que veio foi você está fazendo uma escolha errada. Nossa! Então, isso me marcou muito, porque eu acho que a primeira habilidade que eu desenvolvi nesse processo foi a resiliência. E eu acho que essa é uma habilidade que todo empreendedor deve ter. A Sheila vai me complementar nesse tema. Por quê? Porque a vida vai nos dar tapa na cara. Os ambientes não serão receptivos. A gente vai acordar e vai dormir com a vontade de desistir. E é nesse momento que a resiliência encontra uma segunda habilidade. e é a estabilidade diariamente atacada pela sociedade, pela estrutura que é a autoconfiança da mulher. Então, nós precisamos da autoconfiança para lidar com todos esses desafios. E mais, e para lidar com um possível fracasso. Porque o fracasso acaba com a nossa autoconfiança e ele é um risco inerente do negócio. Então, para lidar com o fracasso, a autoconfiança faz com que nós não cedamos. há alguma perda. E, com isso, nós podemos transformar os limões em limonada. E falar um pouquinho do processo de construção de referência, de respeito em uma determinada área. Tem uma frase, vou usar um pouquinho da música aqui, de uma banda que eu gosto muito, que é o Charlie Brown Jr., que diz que viver para ser melhor também é um jeito de levar a vida. Então, o respeito não é só fruto de muito trabalho e estudo. Isso também é fundamental, mas ele é fruto, especialmente, na minha opinião, de como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Porque o líder consciente é o líder que se desenvolve em comunhão com os seus liderados. Ele é o líder que engaja, que inspira, não aquele que está na posição hierarquicamente superior no sentido impositivo. E, além disso, o líder consciente é aquele que entende as particularidades das pessoas que o cercam. E, com isso, ele consegue promover um ambiente em que todos ali se desenvolvem. E respeito gera respeito, gentileza gera gentileza. Então, os vetores, na minha opinião, que me moveram foram seriedade, paixão, respeito e foco. Muito bom. Gente, vocês repararam que a gente tem um coadjuvante aqui, um cachorro latindo com a gente. Está ótimo. Está doido para aparecer. Sheila, querida, vamos lá. Você já trouxe para a gente os desafios que você enfrentou na sua jornada empreendedora, mas compartilhe, se você pudesse resumir qual é o maior desafio hoje, depois dessa sua jornada, toda a autoridade que você construiu, a referência que você vem se tornando, para a inclusão de mais mulheres negras no mundo dos negócios. E aí, não só no empreendedorismo, porque a gente sabe que muitas mulheres negras vão empreender por subsistência, como você contou da história da sua família. Mas, na posição de executivas mesmo, de líderes de empresa, qual é o maior desafio ainda, Sheila, na sua opinião? Eu acho que o maior desafio ainda é ter oportunidade mesmo, porque capacidade, eu acho que a gente tem, eu acho que não, nós temos capacidade, tanto que eu, por exemplo, o meu caminhar, tudo vinha me mostrar que não, você não é capaz de onde você vem, uma mulher negra da periferia. E como eu, tantas outras, a gente precisa somente de oportunidade. E aí eu digo, oportunidade realmente, como você disse aí, são bolsas, são oportunidades, é realmente você, pessoas que trabalham em empresas, quantas CEOs negras a gente tem hoje de grandes empresas, quantas diretoria de empresas, eu mesmo que trabalho com cosméticos e vou em eventos de cosméticos, quantas pessoas que eu não vejo na diretoria de empresas de cosméticos, CEO de empresas grandes de cosméticos, Então, eu acho que falta oportunidade. Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de ser uma voz, de poder falar, de poder, de alguma forma, estimular, eu tenho recebido mensagens, ó, estou querendo montar a minha linha, isso para mim é maravilhoso, porque a gente parte ali de uma das pioneiras que inicia um projeto sem investimento e desafia toda a sociedade e vem mesmo assim. Eu tive no meu caminhar oportunidades, as minhas oportunidades, elas me vieram através de pessoas que me abriram de alguma forma algumas portas e falaram assim, olha, eu vou te ajudar, eu sei o quanto é difícil, então, essas a gente precisa de oportunidade. São esses homens não negros que estão na maioria, que estão ali na ponta, que precisam ouvir a gente, que precisam entender a problemática que a gente não parte do mesmo lugar, né? A gente parte de um lugar totalmente atrasado e a gente tem que buscar esse atraso e a gente tem que se esforçar realmente três, dez vezes mais e eu tenho que mostrar que a minha empresa é uma empresa correta e organizada, com a visa, tudo, porque eu tenho que falar isso três vezes, tendo que uma pessoa branca chega ali no mesmo lugar que eu, na mesma reunião, uma mulher branca ou um homem branco, ele não precisa falar nada, porque ele já tem o passaporte aberto, então, eu acho que a gente falta oportunidade e a gente precisa abrir a mente, tirar esse racismo, esse preconceito contra nós, enfim, principalmente as mulheres negras, né? E que a gente tem capacidade de tudo, a gente tem capacidade de tudo, de fazer tudo, né? Então, eu acho que é isso, acho que falta oportunidade. Muito bom, querida. Aproveitando, a Sheila já deu a deixa aqui, a gente recebeu uma pergunta da plateia e eu queria que vocês complementassem, meninas. a pergunta é assim, quais as principais barreiras, a gente já falou de muitas delas, para a entrada das mulheres no mercado de trabalho e quais ações poderiam mudar esse quadro de desigualdade de oportunidades e salários? Então, se cada uma de vocês puder trazer um exemplo de uma ação concreta e que seja simples, porque também a gente não adianta trazer uma ação que a gente não vai conseguir implementar, que vier à mente de vocês para compartilhar com essa pessoa que eu não sei, não está o nome dela aqui, que fez a pergunta? Eu acho que mais mulheres em conselhos de administração e órgãos colegiados para mim é crítico, crítico. Lá no rugby é um movimento que a gente fez, hoje eu tenho 38% do total do meu conselho de administração é de mulheres e dos órgãos colegiados eu tenho no mínimo 30%. Isso deu outra cara para a organização. Para começar, veio a escolha de uma CEO mulher e disso surgiram uma série de outros questionamentos que acontecem, que são naturais, a partir do momento que você tem pessoas que representam aquela minoria, no caso da mulher não é minoria, ou pessoas que representam aquele grupo, elas naturalmente trazem os questionamentos que são relevantes para mudar a administração de uma entidade, de uma companhia. Perfeito. Os grupos minorizados, é isso que a gente é. Ótimo. Eu acho que no mundo corporativo para te dar duas ações simples. Um, na hora de fazer qualquer recrutamento, qualquer promoção, a gente tem que exigir que tem dois candidatos, um homem, uma mulher. Eu quero ver o perfil, eu quero ver as competências. Você não vai escolher só porque é mulher, mas me traz dois candidatos e eu quero ver e quero avaliar eles por igual. Eu acho que essa é uma. A segunda é, como te comentei, uma barreira para manter as mulheres na liderança, esse momento quando elas têm que tomar a decisão entre o pessoal e o profissional. Coisas como licença de maternidade extendida ou licença de paternidade são muito importantes. Ter seu companheiro, alguém em casa, te ajudando nesses momentos é fundamental. Então, licença de maternidade, licença de paternidade. perfeito. Roberta, vamos lá, o tempo está acabando e eu ainda quero fazer uma pergunta. Vamos lá. Só para fechar aqui, Neiva, então, eu acho que, do ponto de vista do empreendedor, as meninas estão ali no mundo corporativo, não é a minha realidade, mas no empreendedorismo, certamente, dialoga com o que a Sheila disse, é oportunidade. Nas contratações, oportunidade. É isso que a Laura falou muito bem, de você olhar e ter uma equidade na hora de você analisar e recrutar as pessoas para a sua equipe, dar diversidade na sua equipe. E eu queria falar uma coisa a respeito das barreiras, que eu acho importantíssimo. E as empresas têm que desenvolver isso muito, os escritórios de advocacia também, que é a instalação de ouvidorias para verificar denúncias de assédio. Sim, o assédio é uma questão muito séria. A pesquisa que o LinkedIn fez no ano passado mostra que quase 50% das mulheres que trabalham já sofreram algum episódio de assédio sexual no ambiente de trabalho e apenas 5% denunciam. Então, isso é muito sério. Nosso tempo acaba assim, a gente nem consegue conversar direito, então, eu queria que cada uma de vocês, aproveitando esses cinco minutinhos restantes que a gente tem, dissessem que conselhos vocês dariam para mãe, pais, mãe e pai, professores e líderes para incluir mais mulheres nas escolas, no estímulo a carreiras de exatas, no estímulo a que elas possam ser quem elas quiserem, que elas saibam que lugar de mulher é onde ela quiser. bom, eu adoro a frase que está por aí que fala que a vida é plural, então, essa pergunta é sobre isso, porque não é só para a gente combater a igualdade de gênero, não é uma luta só das mulheres, é uma luta plural da sociedade, então o homem tem que ajudar assim como o branco tem que ajudar no étnico-racial e o hétero nessa causa, então, eu acredito que todos nós temos uma participação, eu sempre falo na hora de chegar a uma reunião, você vê aquela menina que está sentada lá atrás, o que você falou, puxa ela para a mesa, pergunta a opinião dela, você é uma menina voltando de licença de maternidade, chama ela para conversar e tomar um café, ela está muito abalada, então fica atente, tenta andar sempre nos sapatos das outras pessoas, você coloca nessa posição de vulnerabilidade para ajudar, porque a gente tem que usar nossa posição de privilégio para isso. Muito bom, Laura. Mariana? A Laura falou muito bem, eu concordo super que a gente tem que se colocar na posição e no sapato dos outros, e aí eu vou falar um pouco um aspecto como mãe também, eu sou mãe de um menino de quatro anos e uma menina de um ano e meio, e é uma luta constante para a gente criar os filhos sem estereótipos, isso é muito urgente, e é muito difícil, porque não é só a gente, mas são todas as pessoas que estão ao nosso entorno, então o que acontece é que o meu filho ganha tanto carrinho e a minha filha ganha tanta boneca, e eu tentando incentivar meu filho a brincar também com as bonecas e minha filha a brincar também com os carrinhos, então queria trazer essa visão agora de mãe, do quanto é importante a gente tentar criar as crianças sem estereótipos para que elas formem um mundo melhor no futuro. Muito bom. Roberta? Olha, eu não sou mãe, mas eu amo pedagogia e eu acredito realmente numa educação progressista, numa educação em que as pessoas se eduquem em comunhão com valores democráticos, então que os pais tenham essa preocupação de educar os seus filhos com base na igualdade, o branco não é melhor que o negro, a mulher não é pior que o homem, os professores que lutem dentro das suas instituições por bolsas de estudos, porque é oportunidade, especialmente para mulheres negras, que tornem o ambiente favorável à participação feminina, a academia também é nossa, a gente tem muito a dizer, muito a contribuir, e, finalmente, para os líderes que promovam espaços para a participação feminina nas suas estruturas organizacionais, com a criação de ouvidorias, faço questão de reiterar, e também tendo ações afirmativas de contratação de mulheres. Basicamente, eu acho que é isso, Neiva. Muito bom. Sheila, querida, e você? Eu acho que é tudo o que elas falaram e complementando, eu acho que é a gente usar esse lugar de humano, da humanização mesmo, e a gente pensar que todos esses problemas que a gente está falando, eles são, não são, o problema do negro não é só meu, porque eu sou negra, o problema do Brasil é nosso, e se a gente pensar junto, tem uma palavra africana que se chama Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, se nós pensarmos juntos, eu acho que a gente vai fazer desse Brasil muito maior do que ele é hoje. Muito bom, querida. Para encerrar, eu queria dizer que eu adoro um chamamento de uma escritora, de uma pensadora chamada Shima Amanda, que ela diz que sejamos todos feministas, porque feminista é quem luta pela igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas. E essa é uma missão de cada um e cada uma de nós. E a gente sempre pode fazer algo para melhorar a nossa realidade. Então, é isso. Queria agradecer ao CIE pela oportunidade de ter um painel como esse, agradecer à Laura, à Mariana, à Roberta e à Sheila por compartilharem tanto, por todo esse aprendizado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.